O que os tubarões-baleia fazem? Vamos rever! Um tubarão-baleia vive em águas quentes ou águas geladas? Águas quentes! Correct! A pele de um tubarão-baleia tem losangos ou pintas e listras? Pintas e listras! Um tubarão-baleia tem três mil dentes ou nenhum dente? Três mil dentes! Isso! Quase completamos o quebra-cabeça! Um tubarão-baleia come plânctons ou frutas? Plânctons! Você acertou! Plânctons! Tchau! Obrigado.